A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ou teatro? Jonas Bloch já recebeu um ultimato da mulher, viu? Agora veja só quem o ator escolheu Por que ele se afastou da TV? E qual o maior defeito da sua esposa? Veja, seu verdadeiro amor Dá uma olhada Ok, ok Foi uma maravilha participar do programa hoje, né Adriana? Que feriado A gente tá aqui fazendo pra você 21 de abril Dia do dia tem disso É, conscientização sempre Adriana, não tem tempo pra ir faltar mais ninguém Ah, não, deixa disso, né? Iris, quem é que a gente vai ver? Fábio Júnior, gente, uma boa noite Tentando ou não? Veja Olha, uma boa noite pra vocês Amanhã a gente tá de volta aqui na Rede TV Ao vivo 100% HD pra você E veja agora a Rede TV News